Vamos tomar banhinho, nenêzinho do pai, ai que água quente, ai que água quente, ai que água quente, palharinho, é, tomar um banhinho bem gostoso, eita menina bonita, moça não pode chorar, moça não pode chorar viu, a mulher devagarinho, eita moça, meu deus do céu, ela não chora não, a mocinha de pai não chora, não é, não pode chorar, passa o sabonete pode apertar mais, pode pôr mais, pode pôr mais, ai, vai, eita, pode chorar não viu, não pode chorar para tomar banho, se chorar é feio, é feio moça chorar para tomar banho viu, não pode chorar, se não chorar depois papai dá um chocolate para você, vou comprar um chocolate e um todinho para você, vai lá, passa na mão assim ó, lava os pezinhos dela, eita e a moça bonita, meu deus do céu, ela não chora não, eita, e ela que gosta de tomar banho, vai lá, vamos tomar um banho, vamos tirar esse sabão, vai tirar, lava o pescoço dela, deixa o banho eu lavar aqui, deixa a mãe lava aqui, deixa o banho lá, eita aí ó, que menina bonita gente, nem chora para tomar banho, é moça já, merece um prêmio ó, não vai chorar não, agora, gente, o difícil aqui agora, é virar ela, o contrário, para lavar as costas dela aqui, que é um sufoco viu, lava a cabeça dela primeiro, vai, vai, faça isso, lava a cabeça dela, eita não deixa, tampa, você põe aqui ó, põe o dedo no ouvido dela aí, não, põe o dedo assim ó, tampa assim ó, eu sei, calma em ó, é até por trás, eita menina, que banho mais gostoso é esse, que banho mais gostoso mãe, que lindo, e é que gosta de tomar banho, o que é isso pai, tá me deitando, não é, lava ela aqui, lava as costas dela aqui, lava as costas dela, o pescoço ali, a cabecinha, lava a bundinha, lava a bundinha, eita menina bonita, não chora não, eita, que coisa mais linda, ai, aí, coloca as costas dela, peraí, gente, do jeito que ela tá aqui, eu acho que ela fica dentro dessa banheira aqui, um dia inteirinho viu, tá aí gostando, e não chora não, ó a moça do pai ó, não chora não, aí, vamos enxugar aí ó, aí que me, dá um pouquinho de óleo, dá um hidratado o pezinho, ó, né, dá um hidratado o pezinho, passar um óleozinho aqui, pra ficar cheiroso, né, e não ficar ressecado, a mãozinha, né, pra ficar tudo celoso, passa na mão não, pra bota na boca, ó, viu, agora se quisesse por cima, é, então vai, riva a cabecinha dela, riva a cabeça dela, vim cá, eita, mas vai ficar bonita demais gente, não pode chorar, peraí, 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 tem que virar ela aqui, virar ela pra lá um pouquinho, aproveitando as correntinhas aqui, senão vai pegar nela, ai meu Deus, senão vai machucar ela, peraí, as falhas aqui vocês não reparam não, porque aqui é mamãe, primeira, viagem, primeira o que? viagem, primeira viagem, mas dá certo aqui, e ela vai ficar, é muito bonita, e ela é uma moça que não chora, não dá trabalho, só chora quando tá com fome, né, ô Jesus, juta aqui, juta aqui, faz assim, vira ela de bandinho, não tá, não tá, eita, tá com sono, menino e papai tá com sono, tá, tá com sono, e a mão um pouquinho pra cá, eita, menina bonita gente, peraí menino, que tá lá não, não someone tá dentro, eita menina bonita, eita menina bonita, eita menina bonita, Vamos botar a calça aqui que nós vamos passear, não pode chorar, se não chorar vai ganhar balinha, vai comprar um chocolate para você e um, se você não chorar vai ganhar uma pizza Vixe Maria, mas não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar, se chorar perde Ai meu Deus do céu, que trabalheira Papai, essa calça é grande demais meu pai, meu pai, essa calça é grande demais Eu vou cobrir o Dardanhão, sou eu, cobrir o Dardanhão E é? É Papai, que calça grande é essa, meu Deus do céu? Espera eu crescer, meu pai A minha filha é pequena Espera eu crescer, papai Calça grande, sapato grande, né minha filha, que bagunça Eu vou pitear o cabelo, vai passar a olhinha no cabelinho dela ou não, né? Hum? Passar a olhinha no cabelinho não, né? É Deixa eu ver aqui, parece que é pequeno Olha o dedo dela aqui, ó Tá não, ali, fone, fone perto não Olha aqui, ó, tô ficando é bonita, ó Tô ficando é bonita Olha lá, minha filha Aqui, ó Olha pra câmera Olha aqui, gente Eu tô bonita Olha, eu tô é bonita Eu tô é bonita É, tô bonita Calma ainda Tô bonita Olha lá, minha filha Olha, você vê Tem um tanto de gente assistindo você Tô é bonita Ó, penteou o cabelo Vamos pentear o cabelo Né? Vamos pentear esse cabelo Que é feio Mulher mal arrumada Moça mal arrumada não dá certo Vamos pentear o cabelinho Tá? Aqui, ó Minha filha, você não quer me dar um pouco do seu cabelo não? Papai não tem cabelo não Porque o cabelo do papai cai o todo Aí Põe um lacinho neto Pra ficar bonita Eita, meu Deus do céu Ficou bonita demais Eita, que menina bonita Eita, que menina bonita Meu Deus do céu Aqui, gente Olha que menina bonita Meu Deus do céu Olha que coisa mais fofa De lacinho Olha que coisa mais fofa do papai Esse lacinho não tem que ficar nem aqui não Não, gente É de lado Você do lado também É? É o sujeito que quer, né? Aqui, ó Assim eu acho, né? Eita Papai, eu não chorei pra tomar banho Não chorei pra trocar roupa Agora eu quero o quê? Eu quero uma pizza Vamos lá na rua comer uma pizza, então? Papai vai levar Gente, tchau pra vocês aí Dei um banho nessa filhota aqui Maravilhosa Não dá trabalho Tomou banho, não chorou Trocou roupa, não chorou Ela só chora quando tá com? Fome Ou então quando tá com raiva deus Tchau aí, pessoal Tchau Neném de paim tomou banho Olha como é que ela tá toda bonita, gente Olha Tomou banho, não chorou, né? Nenenzinho de paim tomou banho, não chorou Olha Dá um boa noite pro pessoal lá do Tik Tok Dá um pessoal boa noite lá Suas amiguinhas do Tik Tok Você tem um monte de amiguinhas do Tik Tok lá, ó Olha que menina bonita, gente Eita, cojalinha Eu tô com os carocinhos assim, ó No rostinho assim Isso é a barba do papai Papai não pode colocar barbinha nela, né? Eita Olha Agora tomou banho Deve deixar ela agora Vai dormir, né? Tá é linda